Ah ah, é o Rivaldin do Boeirão, fortemente preparado Oi tá ligado meus parceiros que o bagulho aqui é doido Se acionar a tirena e nós vai dar fuga de novo Vou subir o morro, lá o bailão estrala Cliente faz pila e a loja não para Doze, 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 doze Doze mola no pé, um passo mais pra frente Abandonei a Havaiana, hoje eu só uso Kenny, sai da frente Abre espaço, deixa o bonde passar Que a quadrilha tá formada, é tipo toma lá, tá cá A fim mata a milhão, é cliente pra lá e pra cá Muita calma nessa hora, se não vai esplanar Quem que passa, quem que é, quem tá na loja Zé Vai morrer se perguntando quem nadar A fim mata a milhão, é cliente pra lá e pra cá Muita calma nessa hora, se não vai esplanar Quem que passa, quem que é, quem tá na loja Zé Vai morrer se perguntando quem nadar Joga aqui, joga na sede e acende, bola mais um Manda pra meta e chapéu, cocô de novo, seu trancos coxinho é fuga E é fiote, tá ligado que com o Rivaldinho Ela sobe na garupa e o bagulho é doido O bagulho é doido, o bagulho é doido Oi tá ligado meus parceiros que o bagulho aqui é doido Se acionar tirando e nós vai dar fuga de novo Vou subir o morro, lá o bailão estrala Cliente faz fila e a loja não para Doze Doze molas no pé, um passo mais pra frente Abandone a Havaiana, hoje eu só uso Kenney Sai da frente, abre espaço, deixa o bonde passar Que a quadrilha tá formada, é tipo toma lá da cá A fim mata a milhão, é cliente pra lá e pra cá Muita calma nessa hora, se não vai esplanar Quem que passa, quem que é, quem tá na loja Zé Vai morrer se perguntando quem nadar A fim mata a milhão, é cliente pra lá e pra cá Muita calma nessa hora, se não vai esplanar Quem que passa, quem que é, quem tá na loja Zé Vai morrer se perguntando quem nadar Joga que joga, nascida e acende, bola mais um Manda pra meta e chapéu, cocô de novo, seu trancos coxinho é fuga Joga que joga, nascida e acende, bola mais um Manda pra meta e chapéu, cocô de novo, seu trancos coxinho é fuga Joga que joga, nascida e acende, bola mais um Manda pra meta e chapéu, cocô de novo, seu trancos coxinho é fuga DF8, tá ligado que com o Rivaldinho Ela sobe na garupa e o bagulho é doido O bagulho é doido, o bagulho é doido Ah Tchau 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 Obrigado.